Fala futuros servidores do INSS, sem enrolação, presta atenção nessa notícia aqui, concurso INSS, o maior da história do órgão, o INSS articula com o governo federal a autorização do maior concurso da história, previsão de mais de 9 mil convocações, minha gente do céu, pelo amor de Deus, não perde esse próximo concurso do INSS, então vamos lá, eu vou trazer aqui um conteúdo para você, para te explicar o que é esse concurso aqui do INSS, porque que eu considero que ele é o melhor concurso para você passar de primeira, o teu primeiro concurso da vida, você vai começar do zero, cara, então é para você esse concurso do INSS, mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tem um botãozinho ali, inscreva-se, ativa o sininho ali para você ser notificado de todo qualquer novo vídeo aqui no nosso canal, todo dia eu vou trazer vídeo aqui referente aqui a esse próximo concurso do INSS, tá? Aí é o seguinte, pessoal, Fábio, por que que esse concurso vai ser o maior da história do órgão? É o seguinte, gente, existe hoje o INSS, é ele que aprova os benefícios previdenciários ali dos trabalhadores, um trabalhador ali, por exemplo, está precisando de algum benefício, algum auxílio doença, alguma situação ali, e existe uma fila hoje para um trabalhador ter o deferimento desse benefício, assim, de meses, mas por que que um trabalhador pede um benefício do INSS e demora meses para ele ter acesso a esse benefício? Por que o INSS não tem servidores? Então a falta de servidores dentro do INSS chegou a um nível, assim, que podemos dizer catastrófico. Por quê? Temos aqui a informação que dentro do INSS temos ali a previsão ali, ó, isso aqui já até aumentou, pelo que eu já fiquei sabendo, tá? Temos aqui mais de 20 mil cargos vagos para esse cargo aqui de técnico do seguro social, que é um cargo de nível médio. Então, assim, pelo que tu indica, esse próximo concurso do INSS, sim, vai ser o maior da história no quesito número de convocações. Então a gente vai ter ali o edital, vai vir ali com um certo número de vagas, tá? E vai vir ali um cadastro de reserva, assim que aconteceu no concurso de 2022. Veio o número de vagas e veio o número de cadastro de reserva. Lá no concurso de 2022, né, vieram mil vaguinhas ali, mais umas duas mil e alguma coisa para cada reserva, praticamente todo mundo já foi chamado. Não resolveu o problema. O concurso de 2022 não resolveu o problema do INSS. Mas pelo que estão falando, esse próximo concurso do INSS vai resolver o problema dessa falta de servidores, porque realmente vai ser grandiosa ali a quantidade de convocações, tá? E aí vem o ponto que eu quero conversar aqui com vocês. Eu considero, gente, que esse concurso do INSS, que tem ali um salário, você vai ter um salário inicial de 6.900 reais, quase 7.000 reais, é um concurso que ele é muito bom para você passar de primeira. Por que eu considero que, para você que vai começar agora, para você que é uma pessoa que até não estuda para concursos, vai buscar essa transição de carreira agora, por que eu considero isso? Porque ele é um concurso enxuto. São poucas disciplinas e temos ali, tem uma disciplina que é a grande carro-chefe, que se você for bem nela, praticamente você já está dentro do INSS, e temos ali outras disciplinas que podemos ali até deixar um pouco ditado. Deixa eu explicar onde eu quero chegar para você entender. Isso aqui é o que vai vir no próximo edital do INSS para esse cargo de técnico do seguro social de nível médio, tá? Temos aqui desse lado a parte aqui de conhecimentos básicos, né? Então, esse aqui é o bloco chamado conhecimentos básicos, tá? Esse bloco aqui de conhecimentos básicos e temos o bloco aqui de conhecimentos específicos. Em uma única disciplina, que é a que é a Seguridade Social, isso aqui também é chamado de Direito Previdenciário, na prova total tem 120 questões. Então, na prova total temos 120 questões. Gente, 70 questões é só Seguridade Social. 70 questões é só Seguridade Social. Então, por exemplo, as pessoas que estavam estudando comigo no último concurso de 2022, porra, eu peguei o melhor professor de Seguridade Social, o Biasoto, falei, Biasoto, você é o melhor professor do Brasil, bora, entrega o melhor curso de Seguridade Social para essa galera. E foi isso que aconteceu. A galera que foi bem aqui nesse bloco praticamente passou no INSS, já está dentro do INSS. E aí eu quero que você olhe aqui o bloco de conhecimentos básicos. Fábio, qual é a disciplina mais importante? Galera, é português ali e nós temos ali 15 questões, mas muitas dessas 15 questões temos ali interpretação de texto, né? Temos ali interpretação de texto. E aí a gente vem com o que eu considero também um bloco bem importante aqui, que é o Direito Constitucional. É sete questões ali, Direito Constitucional, que cai realmente ali o que, Direito Constitucional? O artigo 5º cai nacionalidade e cai lá a parte de Seguridade Social, que começa ali no artigo 194 da Constituição e vai embora. É para você ter que estudar a Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social, né? Então, assim, é o que cai, é o que cai. Então, assim, você percebe que é um concurso fácil. Poucas disciplinas, temos ali duas, três disciplinas que são a carro-chefe, as outras são disciplinas que dá para você acertar ali metade e tal, né? Então, assim, é um concurso bem fácil. E aí vem o que eu considero que é o mais, assim, crucial para confirmar o que eu estou dizendo para você, que é um concurso fácil. Minha gente, é um concurso que não tem redação. Não tem redação. É só uma prova ali de 120 questões que você vai resolver ali em 3 horas e meia, já vai resolver a tua vida. Se você passar nessa prova lá de 120 questões em 3 horas e meia, pronto, você já resolveu a tua vida. Você já vai trabalhar no INSS, vai ter estabilidade financeira, vai ter mais tempo para você, mais tempo para a tua família, vai ter uma vida bem melhor que eu acredito que é a vida atual que vocês devem ter aí trabalhando de carteira assinada, de CLT. Então, assim, não perde essa oportunidade desse próximo concurso do INSS, é um aviso que eu trago aqui para você, tá? Agora, eu sei também que muitos de vocês que estão aqui, muitos de vocês não sabem por onde começar. Nossa, Fábio, eu não sei por onde começar. O que eu tenho que fazer? Cara, e não é material. Não, se você vai começar do zero, se você vai começar os estudos agora, não vá em busca de material. Ah, eu vou atrás de PDFs, de apostilas, de videoaulas, de não sei o quê. Não é esse o momento de você buscar esse tipo de situação. Agora, para você que vai começar do zero, é entender de metodologia, é entender de como estudar. O que os aprovados nesses concursos do INSS fazem, ou eles fizeram em 2022, que você vai ter que fazer o mesmo. Como que eles estudaram? Como que eles memorizaram? Como que eles estudaram os assuntos novos? Revisaram? Como é que eles faziam questões? Então, toda essa parte do como estudar é o que muita gente não acorda. Eu passei anos da minha vida reprovando em concursos porque eu não sabia como estudar. Eu achava que estudar era de um jeito e eu estudava do meu jeito, na doida, da minha cabeça, e eu não chegava nem perto do número de vagas do edital. Então, como é que eu passei nos meus concursos? Eu passei nos meus concursos a partir do momento que eu entendi o como estudar. Aí, depois que eu fui em busca de material. Então, assim, se você quer ajuda para, assim, realmente começar a estudar da forma correta, eu tenho aqui para você um convite. Eu tenho um curso chamado Guia para Iniciantes INSS, tá? Esse guia é para você que vai começar do zero esse projeto e você quer começar da forma correta. E ele vai ter ali alguns módulos. Eu vou abordar ali o edital do INSS ponto por ponto. Eu vou ensinar para você toda a teoria dos ovos de olho. Ele vai passar por todas as disciplinas do INSS que eu acabei de falar. Mas já falando para vocês quais são realmente os assuntos mais importantes. Eu vou ajudar você a montar um plano de estudos, para você conciliar a tua vida com os estudos. E eu vou te ajudar com técnicas de memorização e de foco. Para você estudar o assunto hoje e memorizar o dia da prova. Cara, tudo isso aqui, apenas R$9,79. R$12 de R$9,79 ou à vista R$97. Assim, eu garanto para você que o conteúdo que eu vou te entregar aqui vale muito mais do que isso aqui. Então, se faz sentido para você, vai aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Tem um link ou no primeiro comentário também tem um link para você fazer parte do Guia para Iniciantes INSS. E aí sim, depois que você passar aqui pelo Guia, vai atrás de algum material que eu tenho certeza que você vai estudar da forma correta. Meu muito obrigado. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau! Inscreva-se no canal.